Galera, vim falar aqui da importância de ter umas parcerias no jogo, beleza? Eu tava sem teleporte, certo? Isso aqui já foi que mandaram pra mim Aí eu pedi mais, né? Aí mandaram mais alguns teleportes Tem que agradecer, né? Vamos dar um obrigado aqui Peraí, que mandaram mais aqui Gente, esse povo tá caridoso hoje, hein? Tá doido, mano? Peraí O que é que é isso, rapaz? Ele tava precisando dos teleportes Tem que agradecer Porque se não agradecer, não recebe de novo Essa é a importância de ter umas parcerias no jogo Tá precisando aí A galera ajuda Isso aí, galera Ó, explodindo 24 horas aí pro KVK Manda aí, ó, mais um Importante isso, viu? Tem que pensar nos amigos Pode deixar Oxê Eita, 30 dias de VIP Eita Isso aqui eu vou até ativar agora Peraí Cadê? Vamos ativar aqui Pronto Tem mais 49 dias de VIP aí Cadê? Vamos faltar aqui Que ainda tem mais O que tá era caridoso hoje, viu? Isso aí, galera Ó, se tiverem precisando Peça aos seus colegas Que eles ajudam, viu? Eu pedi um Eu pedi um Tava precisando de um só Mas veio desse tanto aí Aqueles três lá Já era Que eu tinha recebido E coletado Ó, que foi esse aqui E esse Tá indo que ele acusou Que eu já coletei Então vamos ver aqui o balanço Dezenove Teleport Dois escudos De vinte e quatro horas Tá bom Valeu, galera Se abrir look Dei de tropa aí Hoje Eu gravo um videozinho De tropa Tava tem bebê